Como excluir conta do Google? Meu nome é Elias Stênio e neste vídeo vou te ensinar como excluir sua conta do Google definitivamente. Existem várias razões pelas quais alguém pode desejar excluir uma conta do Google. Algumas das mais comuns incluem privacidade, segurança, não está utilizando a conta mais ou muda para outro serviço. Deixa aí nos comentários o motivo que você deseja excluir sua conta. Lembrando que ao excluir sua conta, você será desligado de todos os serviços do Google, como a Play Store, Gmail, YouTube e vários outros. Então aqui na tela do meu Android, vou clicar em configurações. Vou descer aqui e vou procurar Google. Vou clicar em Google. Nesta tela aqui vai aparecer para você qual a conta que você deseja excluir. Se não for essa conta que vai estar aparecendo para você, basta você clicar nesta setinha e vai aparecer todas as contas que você deseja cancelar. Mas eu vou usar o exemplo da minha conta principal. Eu vou escolher esta conta e vou clicar em gerenciar sua conta do Google. E aqui nessas informações aqui, vou rolar do lado aqui, e vou procurar em dados e privacidade. Vou clicar. E vou descer até o final. E aqui no final já aparece para você excluir sua conta do Google. Vou clicar. E ele vai pedir para que você digite sua senha. Ao digitar sua senha, você clica em próximo. E aqui já aparece para você a mensagem final da exclusão. Exclua sua conta do Google. Aqui vai pedir para que você leia os termos. Sua conta será desligada de vários serviços, como o AdSense, o Blogger, o Google Drive, o Gmail. Então são várias contas que serão desvinculadas desta conta. Você vai selecionar e você vai clicar em excluir conta. Ao clicar em excluir conta, sua conta foi dada e iniciada na exclusão. Após 48 horas, ela será excluída definitivamente. Caso você se arrependa neste período, basta você fazer o acesso novamente com o seu e-mail e senha dentro da conta do Google. E você recupera ela novamente. Então espero com este vídeo ter ajudado você. Um forte abraço. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.